Olá, meu nome é Ana Paula Cabelo Melo, eu vou apresentar uma pesquisa desenvolvida no Instituto Módico de Tecnologia, no grupo de pesquisa Lab Design, que se chama Design de Interação, uma investigação a respeito das interações por voz em dispositivos IoT. Participam da pesquisa pesquisadores dos cursos de design e computação. Então, a pesquisa aborda a comunicação, o design e a computação e a internet das coisas, por meio de perspectivas interdisciplinares entre modelos de fundação para a inteligência artificial, os foundation models da área da computação, e o interacionismo simbólico que vem da comunicação, tratando, então, do design de interação. E algumas questões que surgem com essa pesquisa, como pode ser a experiência de interação e a relação entre comunicação, design e computação em IoT, como a inteligência artificial generativa pode ajudar a treinar modelos que são aplicados aos sistemas de interação por voz, e como o interacionismo simbólico pode dar suporte teórico para treinar as inteligências artificiais em significação e contexto para as interfaces de voz e de imagem. Então, segundo o interacionismo simbólico de MIDE, a realidade social é construída por meio de interação simbólica, na qual as pessoas interpretam e atribuem significado às palavras e às ações umas das outras. Os modelos de fundação, os foundation models, são modelos de aprendizagem de máquina, pré-treinados para desempenhar uma tarefa e que tem demonstrado habilidades avançadas no processamento da linguagem natural, permitindo, então, que as inteligências artificiais compreendam e gerem textos sofisticados, mais naturais. Então, essa imagem, ela representa essa mudança no processo interativo da comunicação dos meios tradicionais, onde a troca de comunicação, de mensagem, a produção de simbólico, construção de significado, ocorre por meio de mensagens tradicionais, e quando a gente tem a introdução da inteligência artificial, passa a ver, então, essa troca de conteúdos que alimentam, né, os bancos de dados das empresas, esses conteúdos gerados pelos clientes, pelos usuários, começam a ser dataficados e treinam as inteligências artificiais e essa comunicação, então, começa a ocorrer por meio da inteligência artificial. Então, o recorte específico dessa pesquisa, que vai ser apresentada aqui, o objetivo específico é compreender como se dá a interação por voz com a Alexa para realizar uma tarefa que foi pré-determinada, que era de fazer uma doação com a finalidade de obter informações para se criar uma habilidade, né, uma skill de doações para o Instituto Parceiro, que é o Instituto Uno. O método utilizado foi a pesquisa qualitativa por meio de observação, então, foram feitas sessões com usuários de um a três voluntários, né, selecionados por amostra de conveniência, onde eles tinham que executar uma tarefa qualquer de doação, de até 10 reais em 45 minutos, utilizando dois tipos de dispositivos. Foram quatro sessões com dispositivos com tela, o Echo Show, e três com dispositivos sem tela, o Echo Dot. Foi usado, então, um estúdio de gravação, duas câmeras, né, uma webcam para focalizar a tela e um webcam para registrar os usuários, e o notebook para fazer o registro dos vídeos e posterior edição. Então, numa primeira etapa de análise dos resultados, foi feita a análise de conteúdo, foram extraídas essas questões, né, como se deu a primeira interação, como se deu a primeira resposta do dispositivo, tentativas seguintes, sugestões dadas pelo dispositivo, quem foram os beneficiados lembrados na doação, o tempo de duração do teste, número total de tentativas, as que foram bem-sucedidas e como elas se deram, né. Primeiramente, foi necessário compreender como é que se dá uma estrutura, né, de comunicação por voz, por meio da inteligência artificial, então, cada palavra tem a sua função, tem palavra de ativação, que a gente conhece, tem que falar Alexa, né, para iniciar o processo, palavras de lançamento, intenção, os slots que permitem o início da resposta, o enunciado e o prompt de resposta. Então, a gente pode perceber, analisando os resultados, a palavra de ativação, default, né, que era Alexa, as palavras de lançamento mais usadas, fazer, realizar, invocação da ação, doação, invocação do destinatário, foi utilizada na primeira tentativa apenas uma vez. Então, algumas das frases das primeiras tentativas, né, sempre buscando fazer doação, realizar doação, e a resposta padrão do dispositivo foi não tenho certeza. diante, né, dessa dificuldade da primeira tentativa, foram feitas outras tentativas pelos grupos, e os caminhos, as estratégias que a gente pôde perceber, acessar contas bancárias, tentar acessar conta da Amazon, já que é um dispositivo da Amazon, né, tentar localizar possíveis destinatários das doações, e foram citados vários, e apenas um, o Teleton, é que tinha, é, gerou uma resposta de voz, fornecendo dados bancários para uma doação, que também não poderia ser feita via dispositivo, teria sido feita por um outro caminho. Então, aqui a gente compilou os dados dessas respostas, todas, para fazer análise dos conteúdos, e as três doações foram realizadas, que foram bem-sucedidas, foram feitas no Echo Show, né, do dispositivo com tela, por meio dos do Google, um mecanismo de busca para identificar um possível destinatário da doação. foram realizadas duas doações para o Criança Esperança e uma para o Médico Sem Fronteira, em até 22 minutos. As discussões que surgiram, né, as discussões para a doação quase não existem, é um campo a ser explorado, a importância do uso do sistema de busca na realização da ação, é recomendável o uso combinado entre interação de voz e visual, mesmo para os dispositivos que não têm tela, desenvolver interações que possam ser feitas via celular, e os resultados obtidos referentes à linguagem foram aplicados, então, na etapa seguinte, foi o desenvolvimento dessa skill para o Instituto Uno. Foram geradas, então, as primeiras estruturas de diálogo, né, para alimentar a inteligência artificial, as telas, foi desenvolvido um protótipo pelo Adobe XD, e concluímos, então, que a abordagem interdisciplinar é fundamental para o avanço dos estudos de interação em IoT, e estudar a interação entre pessoas e IoT como mídia, do ponto de vista da comunicação e do design, requer uma metodologia interpretativa e proposicional que resulte em um modelo de prescrições, recomendações e diretrizes, que possam ser aprofundadas e que possam ampliar o estado da arte no campo. Agradecemos a todos, obrigado.